Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é o eterno embaixador da colônia libanesa aqui de Nova Friburgo, Gilberto Sader. Gilberto, são muitos, são muitas as famílias, e aqui esse programa geralmente é um programa de espaço de memória, como a gente está falando. A gente não tem como dar conta de contar a história, mas é um espaço de memória. Aí eu vou fazer um teste agora com o Juca, para ver se ele sabe dizer, para ver se o nosso dicionário histórico, geográfico, sabe dizer vários sobrenomes de famílias que migraram aqui para Friburgo. De libaneses? A gente já falou turcos, a gente já falou Sader, a gente já falou Bechara, família Ábido. Benônia, Mil Ábido, essa turma toda famosa. Decaxe. Decaxe. Né? Zarife. Zarife, que foi um grande locutor, né? Sader. Sader. Saleme. Saleme. Nader. Nader. Kazan. Kazan. Abicalil. Abicalil. Assad. Assad. Assaf. Assaf, né? A minha ajuda é que nós temos quase 200 famílias de Friburgo. Tá faltando, tá faltando gente. Não, estão faltando quase todas. É. Deixa eu ver. A Yuba. Eu vou reclamar com você na rua. A Yuba. Gastim. 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 É, essa nós já falamos. Deixa eu ver. Lá da minha velha nova vilagem, tinha ali a dona Latife, era a Gastim. Latife. Já falamos dos Mussi. Dos Mussi, eram Alberto Braulio, Avenida, Iunes, Iunes, Jabu, Jabu, Abdala, eu tenho para mim que Felipe também, Jarjura era da família... Abirrâmia. Abirrâmia, famosa. Nassif. A família Abirrâmia, Nassif, você lembra até o diretor do sanatório, né? Mas a família Abirrâmia era tão importante num determinado momento. Alcar, né? Alcar. A família Alcar. Alcar. A família Abirrâmia, que eu estava comentando, que eles chegaram a ter um clube de futebol, o Sírio e Libanês. Era Sírio e Libanês. Bem lembrado. Fundado no dia 11 de outubro de 1925, certo? É Clube Sírio e Libanês, chamava. Clube Sírio e Libanês. Foi fundado praticamente... De futebol. A diretoria tinha cinco da família do Renato, certo? Noé, né? Noé. 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 Deixa eu ver ainda mais aí ligados. Quer dizer, realmente, eu acho que nós já abordamos todas, não? Olha, Júlio, que se faltar... Não, não, nós temos quase 200. Por que eu não soube o nome do Jorge? Não lembro. Vou reclamar com você na rua, hein? Você esqueceu o meu sobrenome? Hein? Não, você vai ser cobrado na rua, hein? Ah, sim. É família, a gente lembra, assim, daquelas pessoas... É, nós temos aqui a direção da Luol, que é Gazé. Gazé. É, Gazé. É mais recém. Fará. 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 Margarete Fará. É, Fará, olha, a gente vai lembrando. Na verdade é Gazé, né? A gente é brasileiro, a Brasileirou, a Gazé, mas é Gazé. A Abdala. Já falamos. Já falamos? É. A Bixaride. Hein? A Bixaride. A Bixaride. Aí, está vendo? A Bixaride. Está certo, acho que já... Eu não sei se era Elias, José Elias, Antônio Elias. Também. Também, libanistas. Da coisa. Vamos lá, Janaína, que eu me lembro, assim... Ah, seu... Lá do... Não, aquele era judeu. É que eu vi as vezes quando judeu tinha... Eu penso, Salomão Tender era judeu. Judeu. E tinha o outro, era a Fifi. A Fifi, libanista. Seu doutor Salim Lopes. Ah, o pai da Leila, o Salim Lopes. Família Osório. Osório também é família libanesa. Osório é libanês. Libanês. Ah, é? É. Quer dizer, então, você vê, é bem rica... Muito bom. O número de libaneses que vieram para Friburgo, né? Tá. Nota 99. 99. Eu me lembro, assim... Porque eu sempre a gente vai esquecer alguém. Gilberto, você também faz parte da Suamar, né? Você está na frente da Suamar. Que é o grupo de civis, né? Suamar, Sociedade dos Amigos da Marinha. Ah, Sociedade dos Amigos da Marinha. Estefão também, né? Estefão. Estefão é família grande. E eles assistem tanta gente. Jaime, Jamil, Dona Ivete. Agora eu estava bem aqui. Não, quando você lembrar, você tem memória. Pois é. Mas eu assumi a direção da Suamar em julho do ano passado. E fico até julho do ano que vem. Quando eu assumi, a Suamar tem 26 anos. Eu assumi no jubilhão de prata da Suamar. E a Suamar foi sempre uma instituição muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, muito fechada aqui em Friburgo. Nós temos 48 Suamaras no Brasil. Inclusive, oito membros de Suamaras vão estar desfilando junto com a Suamar Friburgo. Até convidei o presidente da Suamar Brasil, Orson Férez, que também é libanês, de descendência. Mas ele mora muito longe, ele mora, acho que, em Rondônia. E não sei se ele consegue ver. Quando ele passou por uma cirurgia, ele deixou meio na dúvida. Mas a Suamar de Friburgo precisava ter mais visualização. Então, quando eu assumi, um descompromisso que eu assumi foi esse, de divulgar mais a Suamar. Mostraram o que a Suamar faz, porque ela não estaria só para status, ela estaria para servir a população. E ela também tinha um caixa muito complicado, muito apertadinho, porque se limitava a contribuições muito pequenas. Desassociados. Desassociados. E eu procurei, foi um compromisso meu, fazer com que ela gerasse recursos para que ela se mantivesse e se mantivesse com facilidade. E deixei bem claro que metade dos recursos seriam para o caixa da Suamar e outra metade iria para ser destinado a instituições de caridade. Foi aceito pelo doutor Macedo, diretor do Senatório Naval, ao qual agradeço muito a parceria e a união que ele está tendo com a Suamar. E eu fiz, eu acho que foi a primeira vez, tenho quase que certeza disso, que a Suamar conseguiu realizar um baile lá nas dependências do Senatório Naval. Foi um baile muito legal. Eu levei a banda LG. A gente lotou aquilo, deu tanta gente, que no final eu e minha mulher ficamos de pé, porque não tinha lugar para nós sentarmos. Mas a gente ficou feliz da vida com isso, com o resultado que deu. Fora isso, nós fizemos um trabalho junto a três escolas. Uma particular, uma estadual e uma municipal. Onde nós envolvíamos 500 garotos, 500 crianças, melhor dizendo, os garotos foram meninas e meninas. Um trabalho chamado A Marinha do Brasil na Educação. Cada escola, cada uma das três escolas selecionou dez trabalhos. Não teve nenhuma gerência nossa. E me passou os dez trabalhos. Esses trabalhos ficaram expostos no Icadima durante nove ou dez dias. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Viu, viu? Viu, viu? Ótimo. Teve lá um apoio da InderTV, enfim. E foi muito legal. Desses 30, os cinco primeiros colocados foram agraciados. O primeiro com a bicicleta e os outros com relógios. Os 30 foram convidados a conhecer o Museu do Rio de Janeiro, tudo por conta do Sanatório Naval, no ônibus do Sanatório. E foi um momento muito especial, principalmente os garotos das escolas estadual e municipal. Porque eles tiveram encantamento imenso com o mundo que eles nunca tinham visto. A maior parte, acho que 95% deles, nunca tinham atravessado a ponte de Rino de Aroia. Chegaram ao Rio de Janeiro, ver a beleza do Rio de Janeiro. A beleza e a organização da Marinha é uma coisa que eu tenho certeza que plantou uma grande semente em cada um deles. E eu espero que eles tirem o proveito disso. Esse ano já estou começando a movimentar de novo para outras escolas fazerem o mesmo trabalho. E isso eu fui muito ajudado pela professora Angela Laje, a mãe do Daniel Laje. Fala quem coordenou, ela já tinha experiência desse trabalho no Lions Club, por isso que eu puxei para o meu lado. E a gente vai repetir o baile no dia 21 de setembro. Já ficam convidados. E a gente quer levar de novo. Agora a gente vai aumentar o número de escolas, ao invés de três, nós vamos fazer com seis escolas, para que a gente possa mostrar essa carotada e que existe o mundo do encantamento, que existe o mundo da rendição de vida e da oportunidade. E aí a história do sanatório naval aqui em Friburgo é bem interessante, né? Lindíssimo. Muito legal. Eu já fiz um programa aí, entrevistei na época com o comandante, que está sempre mudando, né? E ele me levou lá nas instalações. Pela primeira vez eu vi o Hospital dos Tuberculosos, que está desativado. Não, não vai... Uma capela lindíssima que tem lá dentro. Belíssima. Mas o hospital realmente está desativado. Mas o doutor Macias já está transformando em um hotel para as praças. Ah, tá. Porque tem os oficiais. Ali ele vai fazer um dos pracinhas. E vai ficar muito legal. E eu fiquei surpresa quando eu estive lá, né? Porque é uma instalação militar que a gente não tem muito acesso. Mas quando eu fiz essa matéria, eu vi os barracões, tão assim, intactos, de quando os prisioneiros alemães foram trazidos, né? Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, estão lá indo, tudo direitinho e serve de hospedagem para esses praças que vêm aí, né? Exatamente. Nossa, muito bom. A história do sanatório naval é interessante. Gilberto, a gente já está chegando ao final do programa. Te agradeço muito aí por ter compartilhado com a gente um pouquinho da história da imigração libanesa, né? Aqui em Nova Friburgo. Obrigado. Anaína, você estava falando da família libanesa, te cortando aí. Lembrou de quem? Eu estava esquecendo uma importante. Que bom. Que é do Braulim Resende. Braulim Resende. Dona Jamila. Dona Jamila. Eles são também... Resende é árabe. Ela é da Resende. Ela é da Resende. A família é da Resende. Sim, Resende de libanesa. Ela é toda a Resende. Dona Jamila. Mas o sobrenome Resende, é? É. E outra família, Duarte, também, que era Marco Aurélio... Cláudio, da Casa Cláudia, eu tinha, não lembro? A da Cláudia. Duarte também. Duarte também. Eles vão me cobrar para... Peraí, uma família... É, o Duarte eu estou sabendo agora. Isso eu desconhecia. Mussalem. Mussalem, sim. Mussalem até é importante na coisa, né? Tadinho, Juca vai sofrer quando ele lembrar de mais meia dúzia de novo. Família Maslum, nós temos também em Friburgo. Salles, Salles, Salomão Salles. Salles. Família da fábrica, ele lembrou da coisa. E são famílias que a gente vai lembrar daqui. É, mas foi bom, né? O importante é isso, é trazer essa memória, né? Sem dúvida. Muito obrigada aí pela sua presença. Obrigado eu. De novo, te parabenizo por ser essa memória, essa entusiasta com o Novo Friburgo, assim como o meu amigo Juca. E sempre que vocês quiserem, vou estar sempre disponível para estar aqui com vocês. Tá ok, muito bom. Porque é uma alegria para mim poder também falar um pouco de Friburgo. Tá certo. Muito obrigada. E eu quero reiterar a vocês o convite do dia 4, 19 horas, na palestra do doutor Alejandro Bittar. Tá certo. Tá bom? Tá bom. E muito obrigada a todos os assinantes da RCA que ficaram até esse momento conosco, ouvindo essas histórias incríveis da velha Nova Friburgo. E muito obrigada a todos os assinantes da velha Nova Friburgo.